Na primeira viagem, no Maranhão, a gente acabou o pneu e a gente ficou sem pneu e não tinha onde ter comprado esse pneu. A gente foi numa cidade chamada Bacabal, no Maranhão, esperar chegar esse pneu, certo? Outra na Venezuela, eu tava andando na Venezuela e quando eu parei, os bichos mordendo muito, tava um borrachudo. E a única maneira pra mim, esse bicho não tá me mordendo, eu entrei dentro da água. E quando eu entrei dentro da água, eu vi que o bicho não mordeu mais não. E ali eu fiquei, me arrumei por ali, procurei um lugar raso, botei uma pedra como travesseiro, dormi. Rapaz, risco de hipotermia. É difícil, não é fácil não, do dia a dia. O último perrenguezinho das oito, resumindo das oito viagens, só pra gente fechar. Eu peguei aquela BR319 que liga Manaus a Porto Velho, e eu tive que andar ali uns 10 a 12 dias dentro do mato. Do mato? Do mato, pra completar o percurso, nem carro não passava. A estrada um pouco... Não, a estrada já tava fechada, a cela já tava fechando. Ali foi onde eu peguei uma malária lá, ali foi difícil, por conta que eu teria que dormir enganchado. Dormir enganchado como? Numa rede, no pé de pau mais alto, por conta do animais. Ali foi difícil, ali. Foi uma das coisas... Mas passou, né? Passou. Mas aí, quem conduz tudo isso aí? Olha, primeiramente é Deus, né, que tá na frente. Inclusive, quando tem uma coisa difícil, eu me sinto e peço a Ele. Então você tem fé em Deus? Eu peço a Ele, meu Deus, resolve isso aqui, que eu sento e resolve, porque chegam pessoas do nada, e do nada chegam pessoas com socorro. Você pede oração a Ele. E a oração, e a coisa acontece. Tem coisas que acontecem que eu digo, não, só Deus mesmo. E eu tenho muita fé em Deus, e Ele tá na frente, por isso que eu tô onde eu tô hoje. Por conta que é Ele que permite tudo isso. Já teve algum momento que você se desesperou e viu uma reta, cumprida, ou deu vontade de voltar, desistir? Já teve? É, desistir nunca deu vontade de desistir, não. Agora que eu já vi, assim, tipo, uma reta, subida, eu vou ter que dizer, mas rapaz, eu vou ter que atravessar isso aqui. Mas eu sempre boto uma coisa na cabeça, o tempo resolve. Sim. É, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e você superando, que aí você passa por aqui. Já aconteceu que algum, algum desses, dessas viagens você atrasar? Não. Você conseguiu? Eu consegui porque eu sempre, eu, quando tá tudo certo no projeto, eu sempre, quando dá pra dar uma andadinha, mas eu dou, já porque se vê uma coisa lá na frente que atrasa, mas eu já tenho ganhado tempo lá. Certo. Eu já vi ciclistas, alguns ciclistas dizerem que rodam 180 km por dia, dá uma distância entre sua cidade, Santa Cruz de Cabaribe e a capital. É verdade, dá pra você fazer esse percurso durante o dia, durante o dia que nós falamos, é a luz do dia. É, olha, veja só, o que que acontece? Eu não, eu só ando uma média de 70, 80, por conta que eu ando carregado, né? Ah, tem a bagagem. É, tem a bagagem, né? A bicicleta. E, veja só, às vezes eu venho num percurso que eu já venho cansado já. Sei. E você rodar o cicloturismo pra fazer uma quilometragem dessas é complicado. Agora que você pegar uma bicicleta sem nada, sem nada de peso, e com estrutura que você sai, tem onde ficar e já volta, aí eu não vou dizer que eu não faço não, sabe? Mas é complicado. Obrigada.